Olá! Farei vlog pra vocês hoje, sexta-feira. Deixa eu ver se vai acordar alguém dali. Não, o Shai não apareceu ainda. Ah, quero compartilhar meu dia com vocês. Quero fazer umas coisas diferentes, quero compartilhar. Então vou mostrar pra vocês aí um pouquinho do meu dia, tá bom? Vamos lá? Bom, acordei faz pouco tempo, tomei um banho, lavei meu cabelo, né, hidratei, um ritual maravilhoso. E agora eu vou tomar café. Vou fazer um cafezinho, editar um vídeo que eu tenho pra subir no YouTube pra vocês, de vlog também. Então eu vou usar minha manhã pra isso. Também não posso fazer muita coisa, que eu fiz compra no Walmart online, tô esperando chegar. Compra de mercado, sim, eu voltei a fazer compra online no Walmart, né, porque voltou a ter mais horários, então eu voltei a assinar. Então eu estou esperando isso também. Estou tendo a minha primeira experiência mediana com o Walmart. Bom, mediana que assim, né, marquei pra minha compra chegar 11 da manhã, aí 11 da manhã eu recebi uma mensagem, uma mensagem não, uma ligação, do cara do Walmart falando que a minha compra, que estava sendo, que estava a caminho, era uma compra errada, não era a minha, que era pra eu recusar quando a compra chegasse, que o entregador ia voltar pro Walmart e a minha compra estava saindo de lá agora, minha compra certa. Isso era 10h57 da manhã, são meio-dia e 15h e nada. E aí, sabe o que que é a bosta? Estou irritada. Quando você compra no aplicativo e você, e a compra tá vindo, aparece no mapinha onde o entregador tá, o nome do entregador, do telefone, e você consegue ver no mapa onde é que tá, e aí você tem uma noção, tipo, ai, vai chegar daqui a 10 minutos, então daqui a 10 minutos eu desço pra receber. Por quê? Porque tem alguns problemas no meu prédio. Primeiro, aqui onde eu tô, o sinal do telefone não funciona, é uma bosta, não funciona nenhuma operadora de telefone nesse meinho aqui. Você não consegue subir no meu prédio se você não tem a chave. Então eu fico com dó dos entregadores, porque eles ficam parecendo umas baratas tontas aqui, entendeu? Então eu sempre me adianto pra não deixar o povo esperando, porque eu acho sacanagem, sabe? E aí agora, tô uma hora aqui esperando. Ai, gente, bem white people problems, né? Desculpa, mas é, tô aqui. Aí eu trouxe a casa pra esperar comigo. Eu tô com o carrinho dela aqui, porque aí eu não preciso carregar as compras. Aí todo carro que eu vejo, eu falo, ai, por favor, podia ser o Walmart, né? Ó, acabou de entrar um carro, não é o Walmart, você tá enviando pra garagem. Ai, que cesta! Eu vou secar meu cabelo, ó. Ai, gente. Tudo bem, né? Paciência. Nem tudo é perfeito. Duas horas depois, no meio da minha maquiagem, chegaram as compras do Walmart. Finalmente. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu gastei, acho que foi 64 dólares. Coisas pra semana. Deixa eu tirar aqui tudo e aí eu mostro pra vocês. Barulho de fundo da máquina, que tá lavando, então vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Banana. Comprei essa tangerina aqui, na verdade é a que a gente chama de mandarins, né? Que é tipo mexerica. Só que o que eu mais amo é que aqui ela não tem semente. É maravilhosa. E ela é bem facinha de descascar. Nossa, eu amo. Foi R$3,50 esse pacote. Comprei maçomilk pro Gustavo, que é aquela bebida proteica, que agora ele é meio fitness. Isso aqui foi, acho que R$5,00. Barrinha de proteína dele também, sei lá o que que é isso. Acho que foi R$1,00 e pouco. Esse negócio aqui pra lavar banheiro, tá? Nunca usei, vamos ver se é bom. Farinha de trigo. Eu adoro essa marca aqui. Foi uns R$3,00 e pouco. Bagel de cebola. Gosto bastante dessa marca. E isso aqui eu adoro. É tipo um pacote de alho, custa R$0,90. E é o alho já descascado. E aí eu congelo e é muito prático. Comprei figo seco. Foi R$1,00 e pouco isso aqui. Comprei esse snackzinho aqui congelado, que é de brócolis sem batata. Que eu nunca comi. Vou provar. Foi R$3,00 e pouco isso aqui. Comprei este chocolatinho de... Essa cranberry aqui com chocolate. Esse aqui é muito bom. Acho que também fez um que foi uns R$3,50. Pacote de tilápia, que foi quatro. Pacote de peito de frango, que foi cinco. Bolacha wafer. Foi acho que R$0,90 essa daqui. E R$1,20 a torradinha do balduco. Também temos cream cheese de cebola e cebolinha. Arroz. Eu comprei esse jasmine rice aqui, que ele é bem gostoso. Bem bom, adoro. Uma massinha barila. Foi R$1,20. Um vinho de sempre, que eu adoro esse vinho aqui. Esse aqui vende no Brasil, tá? Aqui custa tipo R$5,00 essa garrafa. Sempre compro. Esse molho Bertoli, que eu adoro. Ah, eu peguei de olive oil e garlic. Tinha escolhido de basil. Que é de manjericão. Enfim, eu gosto bastante. Custa R$2,15. Leite de amêndoas. Queijo gorgonzola. Acho que esse queijo aqui foi R$3. O leite de amêndoas é tipo R$2. E presunto defumado. Fatia fininha. Foi essa minha compra no Walmart. Gastei R$64. Quem veio no passeio? Ai, eu e o bichinho. Eu e o bichinho. Ai, gente. Vim aqui no Medital, dar uma volta. Ali no Home Goods. Passeia com a Pipa. Eu gosto muito de passear nessa região. Que faz de parar o carro. Tem bastante coisa. E abriu agora uma Bath & Body Works aqui no Medital. Então, eu vou dar uma volta com a Pipa por aqui. Hoje. Vamos ver as novidades. Vim aqui. Tô aqui na Home Goods. Que eu tô atrás de umas formas da North Square. Eu comprei uma na Michael's no próximo vlog. Eu só encontrei essa daqui, ó. Hoje aqui. Que é um cupcake. Tá vendo? São duas formas. E aí você faz um cupcake. Tá R$16. A qualidade dessa forma é bem diferente. Ela é mais grossa, assim. Mas hoje não tem muita coisa. Tipo, tem bastante forma. Mas não é o que eu quero. Olha. Algumas opções da North Square. Também tem essa daqui de alumínio. E aí tem muito assim pra cookie. Tá vendo? Mas não tem o que eu quero. Tem de quiche, assim, ó. Mas não é o que eu quero. Eu até queria uma de... Tipo, isso aqui, ó. Isso aqui é um pouco maior. Tá vendo? O loaf pan. Apesar que por R$2,99... Acho que eu vou levar essa daqui, hein. R$2,99 tá ótimo esse preço. Pra assar um bolinho, assim, ó. Tá vendo? Que a gente tem feito bolo de abóbora. E olha que legal. A maioria das formas, ó. Tá vendo que vem com as espátulas. Muito legal, né? Essa daqui é pra brownie. Tá vendo o tamanho certinho já. Bem legal. Que linda essas coisas de Natal. Eu gostei disso aqui, ó. Que é um copo medidor, ó. Tá vendo? Esse aqui tá quanto? Sete. Agora o que eu amei mesmo foi esse kit aqui, ó. Tá vendo que vem o bol, a espátula, uma colher e um fuê? Deixa eu ver se eu consigo ver o preço. Ai, não consigo ver. Tem muita coisa atrás. Mas desceu aqui uns 15, 16. Ó, tem muitas coisas legais de Natal. Já tô na parte, assim, de coisa de utensílio de cozinha, né? Já tem coisa de Natal. Nossa, a Valquera vai ficar alucinada com essas matrioscas natalinas. 30 dólares. Cada uma. Olha que lindo esse carro aqui. Quanto que tá? Que preço? 15 dólares. Que lindo. Olha isso aqui, ó. 99. Que legal. Já tem as saias. Nossa, tem muita coisa bonita de Natal já. Olha que lindas essas caixas. Eu tô usando elas no meu closet. Tipo, essas assim, maiores. Custa 10 dólares. As que eu comprei, elas são mais neutras, assim. Essas aqui são só de Natal. Eu vou querer comprar mais duas pra colocar no meu nightstand. Mas essas aqui tão muito grandonas. Eu preciso de umas menores. Eu vou comprar na Michaels. Essa daqui, ó. É 5,99. Essa daqui é 10. A maior. E também tem umas vermelhas, ó. Essas caixas aqui. Já falei, né? Mas é tão difícil de achar na internet. Nossa. Tipo, essa daqui, ó. Que abre assim, ó. Tá vendo? Essa daqui. Enfim, nessas lojas vocês encontram mais modelos, assim. Mais opção. Aquela ali tá bem bonita. Sigo passeando aqui com o bichinho. Eu fui na Marshalls. Nem mostrei. Mas não tinha tanta coisa, assim, diferente. Tinha pouca. Comprei umas coisinhas. Eu vou mostrar pra vocês que eu comprei quando chegar em casa. Por último, eu vou no Target. O Target sempre tem umas coisas bem legais, né? De decoração, coisas sazonais. Mas eu adoro. Eu vou pegar um vinho pra chá e... Vocês compram hoje no Walmart, né? Então eu não tô precisando comprar nada. Quer dizer, exceto duas coisas que eu comprei e não tinha. Mas beleza. É... E vou dar uma volta aqui. Eu e a caseazinha. Bichinho comportado. Ai, que bichinho comportadinho. Meu Deus. Olha, nossa. Tá sol. Nossa, choveu a semana inteira. Inteira, inteira, inteira. Não sei como é que não tá chovendo hoje. Acho que já choveu, tô deixando pra chover. Pois é. Uma pipa. Essa rosa aqui do Midtown, ela tá sempre meio desfalcada. Olha. Acho que tem outras melhores, sabe? Mas eu curto dar uma passeadinha, mesmo assim, né? A gente gosta de ver o que tem de bom. Mesmo que esteja desfalcadinha. A gente gosta. A gente olha. Eu acho tão lindo os panos de prato de Natal. Olha que lindo esse. Normalmente custa uns 10. Não, 5. Nossa, que gracinha. Nossa, muito lindinha. Caramba. Ai, essas coisas, gente. Eu sei que faltam dois meses pro Natal, mas se você deixar pra comprar em dezembro, não tem mais nada. Ó, tá vendo? Tem uns placemats. Tem coisa pra botar, ó. Eu adoro isso aqui. Que é aquele tapetinho que você botar embaixo desse corredor. Ó, não tem muita coisa. Mas já tem alguma coisa, entendeu? E, enfim. Você vê que de Thanksgiving, Halloween, não tem mais nada. E faltam o quê? 10 dias pro Halloween. Target, né? Vou mostrar pra vocês as coisas legais que tem aqui. Eu tô na parte agora. Sazonal. Vou mostrar pra vocês. Olha quanta coisa legal de Halloween. Gente, aquele bolo ali, ó. Aquele pumpkin bread. Dessa marca aqui, ó. É maravilhoso. Sério, muito, muito, muito gostoso. Eu acho que eu vou levar esse guardanapo aqui. Porque eu precisava de um guardanapo pra combinar com o jogo americano que eu comprei pro Thanksgiving. E eu acho que esse aqui vai combinar. Tem esse aqui também, ó. Vou mandar uma foto pra Shai. Pra ver o que ela acha. Daí, olha só. Tem várias coisas especiais, ó. De outono. Essas amêndoas com sabor de abóbora. Tem também marshmallow, ó. Pumpkin spice marshmallow. Isso que eu acho muito legal. Tem muita coisa que é... De temporada. Ai, gente. Eu adoro esse pretzel aqui com chocolate, ó. Nossa, muito gostoso. Tem também bolachinhas. Gente, eu amo isso daqui, ó. R$2,59 eu vou levar. Que é uma edição limitada de abóbora. Nossa, é muito, muito, muito boa. E só tem nessa época do ano. Tem também, ó. Até belvita, ó. Tá vendo? Aquela Oreo ali de maple também. Tem mais nessa época do ano. Ah, e já tem ugly sweater. Eu tenho. No passado eu usei. Nossa, a gente acha que é o O, né? Que ninguém usa. As pessoas usam muito aqui. E já tem os kits de pijama. Ai, que legal. O Shai vai morrer vendo esse vídeo. Eu fico em casa trabalhando. Que graça. Olha isso aqui, que lindo. Adorei isso aqui. Quanto? R$32,00. Olha isso aqui, que lindo. Slipper socks. R$8,00. Ai, amei. Olha que legal. Ai, gente, eu amei aquela meia. Mas só tem, tipo, um número grande. Tinha que ter do meu tamanho. Mas não tem do meu tamanho. Ali só tem o tamanho, que é P, M, G. O M, que é o único que tem. Vai ficar muito grande pra mim. Tinha que ser o P. Ó. Ai, muito legal. Muito legal. Tinha até uma de Papai Noel ali. Muito fofa. Mas também, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tamanho ML. Tamanho de 8 a 10. Meu tamanho é 6, 6,5. Vai ficar muito grande pra mim. Olha a de Papai Noel. Coisa mais linda. Muito fofa. Tamanho aqui, ó. Small. 5 e 6, tá vendo? Que aí serve em mim. Mas esse aqui vai ficar muito grande. Que droga. Olha que lindo. Da linha da Magnolia. Gente, eu adoro esse programa. Que é o... Ai, esqueci o nome que passa no Discovery. É o Fixer Upper. É o nome do programa, lembrei. Daí ela tem uma coleção, ó. Com o Target. E aí... Tem umas coisinhas novas de Natal. E aí, tipo, ela tem a loja dela. Que é a Magnolia Market. E aí aqui no Target tem essa linha dela. Heart and Hand. Bem legal. Tem muita coisa bonita. Aqui as coisas de Natal. Tá vendo? Nossa, são bem bonitas. Umas louças de frente, ó. Tá vendo? Essas bandejas. A menorzinha aqui, ó. É 16. Será que deve ser uns 30? Não. 19. 19. Olha, mas tem muita coisa lindinha. Ai. Eu e Cassie, às vezes, estamos indo embora. Comprei só a bolachinha. Que essa bolachinha nunca tem no Walmart. Tipo, esse sabor. Com pão. Porque a gente vai comer com queijo. E aí precisava de um pão comum. Eu não fiz pão. E o vinho pra chá. Só esse eu comprei. Agora preciso estar na CVS. Eu preciso comprar sabão pra lavar roupa. Desodorante. Essas coisas eu compro na CVS. Cheguei em casa. Vou mostrar minhas compras. Não comprei muita coisa, não. Mas vou compartilhar com vocês. Comprei a bolachinha que eu falei. De pumpkin. Comprei essa pipoca, gente. É maravilhosa. E tava um dólar na Marshalls. Tort chocolate. Maravilhosa. Eu adoro. Aí comprei esse café aqui, ó. De cápsula. Que tava dois dólares. Vocês acreditam? Por dois dólares, doze cápsulas. A gente testa, né? Quanto saiu cada cápsula? Centavos, né? Isso é um tipo. Dezoito centavos cada cápsula. Dezoito, você vai fazer na conta? De cabeça. Dezoito centavos. Tá. Comprei uma forma, ó. Aquela forma lá. R$2,99 pra fazer pumpkin bread. E comprei maple syrup. Que eu adoro. Sempre tem nessa época na Marshalls. Foi R$5,99. E um pão pra comer com queijinho assado. Vou mostrar pra vocês o que a Shai comprou. Que eu também quero comprar. Que é muito top. Ela tá arrumando os pés agora. Mas isso aqui é um porta-bijuteria. Maravilhoso. E ela tá terminando ali de se entender com os pés. Mas a gente achou que vale mais a pena. Porque esse negócio aqui custa R$80. E duas caixinhas pequenas de acessório custa R$35. Tipo, é bem caro. Então, ela vai botar isso aqui aqui. Terminar de organizar. Daí eu mostro pra vocês ele todo bonitinho. Vou mostrar pra vocês essa caixa da Colourpop que chegou. O que será que tem dentro? Não, olha isso aqui. A Colourpop mandou um kit, gente. De pincéis. Olha isso. Olha isso. Que coisa mais linda. Não vejo a hora de usar. Maravilhosos. E também essa paleta aqui, ó. Stone Cold Fox. Caraca. Maravilhosos. Não vejo a hora de usar. Vou fazer um look bafo. Oi. Eu e a Chai viemos hoje no Dolphin Mall. E como vocês podem reparar, nós estamos na Bath & Body Works. E aí tem tanta coisa. Mas tanta coisa legal de Natal. Sim, de Natal. Eu vou mostrar pra vocês. Tem muita, muita, muita coisa. Hoje a gente veio comprar sabonete pra mãos. Porque tá R$3,25. E como a gente usa muito, né? Então a gente vai aproveitar a promoção. E aí eu vou mostrar pra vocês o que tem de legal aqui. Olha. Aqui é a espuma, ó. Tá vendo? Essas fragrâncias, ó. Vanilla Bean Noel, Twisted Peppermint, Winter Candy Apple. Elas são, tipo, já... É... Tipo, todo Natal tem. Aí esse Natal, ó. Tem esse aqui, que é o Winter. E olha que lindas as embalagens, gente. O Sweater Weather sempre tem também. O Frosted Coconut Snowball também. Esse Frozen Wake é muito gostoso. As embalagens estão lindas, né? Agora, olha esses aqui de espuma. É que eu não gosto da espuma, de sabonete. Mas olha só. As embalagens. Que coisa mais linda. Daí todos eles estão R$3,25 hoje. O preço regular, deixa eu ver, é R$7. Não, ó. R$8,50. Tá? Então por R$3,25 tá valendo muito, muito a pena. Olha as velas. Blueberry Sugar, Snowflakes Citrus. Mas as embalagens é a coisa mais linda, né? Olha essa aqui, que embalagem linda. As velas são R$24,50. Ó. Quero mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esses plugs. Ai, olha que linda essa daqui. Os plugs de tomada, ó. Tá vendo? Aí, ó. Essa daqui sempre tem todo Natal. Que é a Disney Season. Essa aqui também. Olha que linda a embalagem dessa daqui. Eu quero comprar uma dessa pra botar no meu nightstand. Tem algumas fragrâncias, gente. Elas sempre tem. Daí vão mudando a embalagem, sabe? Isso aqui é um porta-vela. Ó. Ai, aqui que eu queria chegar. Olha que coisa mais linda esse porta-vela. E olha que lindo os plugs de tomada. Olha que coisa mais linda. Tem um de reninha que eu quero comprar, que ele não tem aqui. Mas é muito fofo. E, ó. Eu amei esse aqui que tem os glitters e tal. E esse aqui também tá lindo, ó. Que lindo. Meu Deus. Você arrumou um bichinho pra você? Não tá nem ouvindo a mãe. Olha lá. Achou um bichinho. Vou ter que levar, né? Ela já babou o bicho inteiro. Como é que vai fazer? Agora a gente entrou na Marshalls. E aí tem muita coisa legal. Mas eu peguei mais uma calça, assim, pra ficar em casa. E mais uma forma de bolo. Já é a terceira forma de bolo que eu compro essa semana. Pergunta se eu assei algum bolo. É isso que eu ia perguntar. Se você fez algum bolo. Não, eu vou assar agora. Eu vou assar. Quando eu chego em casa, eu vou assar um bolo. Só que pra aquela forma ali eu preciso do desmoldante. Tudo bem. Olha lá. Agora o bichinho tá fora do carrinho. Esperando a tia Shai, né? Gente, eu comprei um mosquetão na Dollar Tree. Olha que maravilha. Porque aí a gente pendura todas as compras aqui. Eu já falei, né? O quanto eu amo esse carrinho. Tem o negócio ali pra botar o copo e tal. E aí, ó. Comprei um mosquetão. Iap Paquésia. Cede o carrinho dela pra gente também. Né, Pipa? Olha lá, tia Shai. Sempre vem com uma sacolinha. Sempre tem uma sacolinha? Não, né? Já estamos com muito sacola. Elas se aproveitam do meu carrinho, pessoal. É um absurdo. Gente, e não é por nada não. Do Fimol tá lotado. E aí tem fila pra entrar nas lojas, né? Que eles estão limitando as pessoas. Olha a fila da Nike. Ó, olha a fila da Nike. O shopping tá cheio. Bem cheio mesmo. E olha, imagina na semana da Black Friday, hein? Como é que não vai ser? Ó, tá bem cheio o shopping. E aí tem fila, assim, em lojas como Ross, Nike. Tem mais, tinha mais uma outra que eu vi fila. Acho que era na Aeropostale. É, é. Na Aeropostale. Tudo tem fila, assim, ó. Mas todas as lojas já estão abertas. Daí o que não tá rolando é provar roupa. Provar roupa realmente não tem como. Então você compra, se você não gostar, depois você devolve ou troca. Agora tá rolando muita, muita, muita promoção. Os preços, assim, tão muito bons, sabe? Todas as lojas estão com um 50% de desconto. Olha ali, ó. Na Adidas também. Na Adidas também tem que pular pra entrar. Ó. Essas lojas normalmente ficam bem cheias, né? Então, tão limitando. Chegamos em casa. E antes de eu mostrar minhas compras, vou mostrar o que comprei. Eu vou fazer um nhoque, estou morrendo de fome, eu vou também. Vou fazer este nhoque congelado, do Trader Joe's, que é maravilhoso. Inclusive, isso é dica de uma seguidora. Esse aqui, ó. É um nhoque recheado. Maravilhoso. Recheado de molho de tomate e mussarela. E aí você só aquece ele na frigideira, assim, com azeite. E tá pronto. E bota o molho que você quiser. É muito, muito, muito gostoso e muito rápido. E esse saco aqui custa 3 dólares. Tá. Já comi e vou mostrar pra vocês as minhas compras. Vou começar pela Marshalls. Não comprei tanta coisa. Comprei umas coisinhas só. Vou mostrar pra vocês. Na Marshalls, comprei essa forma aqui da North Coeur. Eu achei ela muito linda. Olha só. Achei bem legal. E o material dessas formas aqui, ele é diferente. Ele é um material grosso. É diferente. Tipo, não é um negócio que você vê que é, tipo assim, meio mequetrefe, sabe? Não. Ele é bem duro. Diferente. Essa forma aqui, eu paguei 16 dólares. No site da North Coeur. Ó, 16,99. No site da North Coeur tem, tipo, vários modelos. O preço é normalmente, assim, uns 32. Depende do modelo da forma. Essa aqui eu achei legal pra gente não tinha nenhuma. Desse estilo, assim, de, sabe? Furadinha no meio. E eu achei o design dela, tipo, muito diferente. Muito bonito. E aí, pra evitar que grude aqui, ó. Tá vendo? Que ela tem uns vincos. Você tem que usar um spray específico pra bolo, tá? Então, eu preciso comprar. E aí, eu comprei também uma calça, tipo, de pijama. 9,99, ó. De um tecido bem molinho, assim, pra ficar em casa. Porque eu comprei essa aqui que eu tô usando outro dia. E eu amei. É assim, tipo, loungewear, sabe? Pra você ficar em casa. E aí, eu queria uma que, tipo, assim. Ai, se eu precisasse descer pra passear com a pipa. Ou, tipo, ai, preciso ir ali na farmácia. Eu consigo sair. Tô virando americana, gente. O próximo passo é aquele chinelo de enfiar, assim, tipo, rider. Pra sair com meia. Vou comprar, Chai. Vou sair, assim, na rua. Eu vou também. Quem sabe o green card vem. Tá, daí... As unhas eu já tenho. As unhas, é. Mostra o tamanho das suas unhas. Bem americana. Só falta o chinelo. Vamos comprar o chinelo. Aí, na Aidename. Tava com muita promoção na Aidename. Nossa, mas tava muito cheia. Eu comprei uma saia midi de poá. Ela é... Cadê, ó? Tá, acho que agora eu consigo mostrar. Ó, é assim, ó. Ó, na saia midi. Daí, ela tem uma abertura aqui, ó. Tá vendo? Gente, foi 6 dólares essa. 6,99. Essa saia. Achei ela muito linda. E aí, na... Tá falando daquilo? Banana Republic. Eu comprei essa blusa aqui. Que eu achei ela bem diferente. Olha que lindo detalhe. Foi 18 dólares. Essa daqui. Achei ela bem ainda. Comprei uma camiseta que eu achei o tecido muito bom. por 7,99. Por 7,99. Essa daqui. Que eu uso muito camiseta assim. E comprei um par de brincos. Ó. São 3 pares. Foi 11 e pouquinho. Achei bem lindo. E tava 30 dólares isso aqui. Isso aqui tava na promoção. Tava... Era 30. A blusa. Essa blusa branca aqui. O preço dela original era 55. E a camiseta do preço original era 20. Tá? Aí na Gap eu comprei uma camiseta preta. Que eu adoro. Tivei que ter comprado outra cor, né? Eu esqueci totalmente da da banana. Mas enfim. O corte é diferente, ó. Essa daqui acho que foi 5,99. De 17 por 5. E eu comprei uma blusa de pijama. Ó. Que linda. Essa aqui foi 11. Take it easy. É bem grandona. Daí eu peguei F. E aí. Na Bath & Body Works. Eu comprei. Sabonetes. Que estavam por 3 e pouco. Então eu comprei esse. Comprei esse. Comprei esse aqui pra cozinha. Esse aqui só combina com cozinha. Porque no banheiro não dá, não. E comprei esse aqui de outono. Que eu achei muito bom. É bem adocicado esse aqui. E comprei álcool em gel. Né? Que agora a vida é álcool em gel. Então eu comprei. O álcool em gel é 5 por 8 dólares. Ó. Que lindinhas as embalagens, né? Era o que tinha. Eu não tinha muita opção de álcool em gel, não. Então eu peguei esses aqui. Foram essas minhas compras. Cadê? Ah, tinha um álcool em gel perdido. Cadê? 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 Ah, ele pegou já. Enfim. Comprei 5 e aí saiu por 8 dólares. Olha a cara do bichinho lá no fundo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei compartilhar um pouquinho aqui com vocês, tá? Como eu mostrei aí, o Dolphin tava bem cheio, mas tinha umas promoções bem boas. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui o que vocês gostariam de ver no canal. E agora eu vou tomar um banho e vou dormir. Porque eu fiquei agora no final da noite editando esse vídeo. Por isso que eu tô com essa cara de acabada. Mas ó, a maquiagem é boa. Que a gente passa a mão e ela não sai. Tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um beijo. Até a próxima. Tchau.